Bom, então vamos lá. Bom dia gravando. É aula de filosofia, na verdade a gente vai começar a filosofia política. Eu vou chamar essa aula de filosofia política 1, tá? Principalmente porque é o seguinte, gente, a gente tem pouca aula, né? E o núcleo de filosofia e sociologia ainda tem a questão de serem duas disciplinas juntas, né? E, na verdade, não dá para dar junto, 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 né? Tipo, simultâneo. O que vai acontecer? A gente tem um conteúdo, assim, um pouco extenso de filosofia política e certeza, né? Eu nem vou correr, porque não dá, né? É meio que impossível mesmo a gente pegar em uma aula só, tá? São vários autores, vários conceitos, mesmo a gente pegando o que é mais essencial aí para os vestibulares, uma aula é muito pouco. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar essa aula com os conceitos, as noções principais, né? Vou tentar falar de três autores aqui. E eu vou gravar uma aula para vocês, para a gente continuar com os outros autores. E vou disponibilizar para vocês, e aí essa outra gravação eu vou chamar de aula de filosofia política 2, tá? Tudo bem, gente? E aí eu disponibilizo a gravação desta aula aqui, né? Junto com as outras do dia. E aí mais uma exclusiva de filosofia, tá? Eu só não gravei ainda, porque eu queria ver até onde a gente ia chegar nessa aula, tá? Porque se eu estender muito, a gente vai ter falta de aula para sociologia, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês. Aliás, eu estou separando um monte de materiais, textos, inclusive, para colocar para vocês lá das últimas aulas, né? Que foi o racionalismo, o empirismo e o Kant, e mais dessa de filosofia política, tá? Então, esse final de semana eu vou soltar tudo para vocês. Vou soltar também umas listas de exercícios. É muito importante que vocês façam esses exercícios, tirem as dúvidas, né? Porque a gente está chegando aí perto, aí já do Enem, e esses temas todos que a gente abordou em filosofia, eles caem muito no vestibular, tá? Principalmente no Enem, tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, não só o slide, porque eu vou mexer em várias abas aqui, e aí até vou pedir para vocês, se der algum problema aí, não estiver compartilhando, vocês me avisem, tá? E outra coisa, aquilo de sempre, pode me interromper, tá bom? Para tirar dúvida e falem, né? É legal quando fala. Bom, então a gente vai pegar aí a filosofia política, tá? Se vocês lembrarem, né, filosofia política, ela é uma área de estudo da filosofia, né? Assim como a epistemologia, que é a teoria do conhecimento, a ética e a moral, né? Chamada de filosofia moral também. Então, a gente tem mais uma parte aí da área de investigação da filosofia. Então, o que é a filosofia política, de uma maneira geral? Esse termo, propriamente dito, né, como uma área determinada da filosofia, ela surge só com o Maquiavel no século XV, tá? Mas não é que não se falava de política antes, né? Já se fala, desde os primeiros pensadores lá da Grécia, né, Platão, Aristóteles, outros até, já falavam da política, mas não com uma separação específica, que é isso que eu vou tentar mostrar um pouco para vocês hoje. Então, em linha geral, primeiro, da onde vem a palavra política, né? A palavra política vem dessa palavra grega aqui, ó, politikós, né? Que quer dizer o ser da polis, né? Lembra de história aí na Grécia Antiga, né? Você não tem um governo único, você tem as cidades-estados, certo? As polis, né? Então, politikós, na verdade, né, é o ser da polis, certo? Aquele que vive a cidade. É claro que esses pensadores da antiguidade, aí o Platão e Aristóteles, eles até usam o termo Estado, mas eles não estão se referindo aí, por exemplo, à nossa concepção de república, de soberania, etc., que a gente tem hoje, mas é um começo. Então, o que eles olham muito? A cidade-estado, tá? A cidade-estado grega. Então, em linhas gerais, né, esse termo política vem dessa ideia do ser humano enquanto um ser político, porque vive na polis, então vive na cidade, vive no Estado, né? E vai formar uma série de teorias aí sobre o Estado em si, né? O porquê do Estado, como ele surge, porquê que o ser humano precisa ou não precisa do Estado. Então, vai tentar traçar aí teorias sobre essa organização do Estado, né, sobre a organização da própria sociedade, mas não só pensando aquilo que está posto ali, né, buscando as origens, né, as causas da civilização, e aí eu vou usar esse conceito de civilização aqui hoje de uma maneira bem ampla, tá? No sentido de, vamos pensar hoje aqui em dois opostos, duas situações humanas opostas. Aquela lá, anterior à Revolução Neolítica, né, que você não tem a sedentarização, certo? Então, quando a gente tem a sedentarização humana, a gente pode dizer que a gente tem o início da civilização, ou seja, essa vida em comunidade, fixa, né, num espaço, e que vai se organizar aí entre governantes, governados, enfim, todas essas estruturas, que enquanto o ser humano estava lá no estado de natureza dele, né, sem a civilização, não tinha, porque estava preocupado, na verdade, em sobreviver, né, e em busca de alimentos ali no nomadismo, tá? Então, é nesse caminho aí que a gente vai usar esse termo civilização. Então, a ideia da filosofia política é essa busca aí para entender, né, o que que a gente vive. E muitas das teorias políticas, gente, por mais antigas que elas sejam, ou seja, mesmo que sejam lá do século V, antes de Cristo, elas ainda são muito importantes até hoje. Tem um livro que eu uso bastante, eu tenho uma parte dele em PDF, estou atrás do resto, né, que é esse livro aqui, ó, desse pensador contemporâneo, Kentin Skinner, chama As Fundações do Pensamento Político Moderno, ou seja, ele vai pegar aí a partir do século XV, mas ele traz muitas referências também ao Platão e Aristóteles, tá? É um livro bem bacana, assim, para quem gosta de... Não é um livro que cai no vestibular, alguns trechos, às vezes algumas questões, mas para quem se interessa pela filosofia política, é bem interessante esse livro, tá? Tudo bem? Sim? Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Sim, tá. Como eu estou sozinha, vocês falem mesmo, tá? Que às vezes eu estou compartilhando a tela aqui, não consigo ver o chat, tá? Então, vamos seguir, né? Bom, uma primeira divergência, que eu diria, assim, que é a maior de todas, não é nenhuma divergência entre, ah, qual é o melhor governo, se é a república, se é a monarquia, se é a democracia, o porquê que se organiza, é uma diferença de origem, né? Origem da vida coletiva, né? E a gente tem duas grandes, é como se a gente tivesse esses dois grandes blocos de pensamento e depois as outras teorias dentro deles. Então, a gente tem duas visões diferentes, né? Elas são divergentes. A primeira, ela é fundamentada, né? O grande exemplo dele é o pensamento do Aristóteles, e de uma maneira geral, a maioria dos pensadores da antiguidade vão seguir essa ideia, né? Que a sociedade é formada pela natureza humana, né? E a natureza das coisas, ou seja, é natural viver em sociedade. Então, Aristóteles vai dizer, o ser humano é naturalmente social, é naturalmente político. O que quer dizer isso? Que, independente da situação, do tempo, né? Do espaço, o ser humano sempre ia viver em sociedade, porque está na natureza dele, né? Então, pode acontecer o que acontecer, a gente, inevitavelmente, ia viver em sociedade, tá? Agora, a gente tem alguns outros pensadores, né? O Epicuro, por exemplo, um pouquinho depois do Aristóteles, e aí, bastante os modernos, eles vão dizer o seguinte, não, não está na natureza humana. Isso é artificial, ou seja, é criado pelo ser humano, né? É cultural. Então, eles vão dizer que a sociedade é formada por conveniência. A gente vive junto, né? Porque a gente precisa um do outro. E aí, a gente vai ter algumas variações, né? O Epicuro diz que é só por pura conveniência, pela necessidade das coisas. O Hobbes vai dizer que a gente é um bando de animal predador, né? Auto-predador, tem a predação da própria espécie, então, a gente precisa de alguém para controlar a gente. Tem outros pensadores que vão falar, ó, a gente vive junto, porque o ser humano, sozinho, não consegue fazer nada. Ele precisa de outras pessoas para a proteção, para a manutenção da própria sociedade. Então, são bem diferentes, né? Uma que está na natureza humana e a outra que não, que é conveniência. Qual é o impacto desses dois pensamentos? O que vocês acham? Vocês acham que isso tem uma influência muito grande ao pensar política? Vou voltar aqui um pouquinho. O que vocês acham? Qual pode ser uma consequência disso? Qual é uma consequência, a gente dizer, ó, é natural ou humano? Viver em sociedade, e uma sociedade, né, organizada aí, complexa, mas organizada, em grupos, classes, é natural e não é natural. Qual é a consequência disso? Prática. Vamos tentar sempre trazer para a prática. Sem medo de falar, tá, gente? O que vocês acham? Olha só, se eu digo que é natural ao ser humano, né, eu já parto do princípio que, assim, inevitavelmente a gente vai ter uma sociedade, inevitavelmente a gente vai ter um Estado, inevitavelmente a gente vai ter grupos e classes sociais, né, eu vou usar esse termo mais amplo, tá, sem fazer uma referência ao Marx ou qualquer outro pensador, mas, ou seja, grupos sociais determinados, determinados às vezes por renda, às vezes por propriedade, e se eu digo que isso é natural, estou dizendo, gente, vocês podem fazer o que vocês quiserem, a gente não vai mudar nunca, porque está na natureza, né, então qual é a capacidade de mudar as coisas, certo? E se você pensar pela necessidade e pela conveniência, te abre a possibilidade de falar, bom, se está tudo construído desse jeito e esse jeito não está funcionando, então a gente pode mudar, né, então é uma implicação prática muito forte, tá, esse tipo de pensamento, esse aqui específico, ele não cai exatamente no vestibular, né, e nem exatamente no Enem, mas ele é importante para a gente começar a visualizar essas teorias, Então a gente tem essa implicação, tá, vamos pegar aí um pouco da antiguidade, né, eu vou tentar pegar hoje um pouco do Aristóteles, um pouco do Platão, e dar um salto aí para a modernidade, vou tentar chegar aí no Maquiavel, tá bom? Bom, o Aristóteles e o Platão, né, vocês sabem, o Platão foi professor, foi discípulo de Sócrates, né, o Aristóteles foi discípulo de Platão, e o Platão, ele vivenciou lá o julgamento de Sócrates, né, então o Estado Democrático Ateniense julga o Sócrates, acusando ele de corromper a sociedade, né, corromper os jovens atenienses, e aí ele acaba se suicidando, né, ele se mata, porque colocam ele para escolher uma pena, né, ou o exílio, ou a condenação à morte, né, e aí ele fala, não, eu não vou escolher, porque se eu escolher, eu estou assinando a minha sentença, né, estou dizendo, não, realmente eu sou culpado, e aí ele acaba tomando veneno, tal, e aí o Platão é um dos que vai sentir muito, né, essa morte, e aí isso vai impactar, inclusive o pensamento político dele, porque ele vai falar, como assim a democracia é o governo do povo, mas quando eu tenho um cidadão, né, que pensa, né, que questiona, ele é condenado, então até que ponto vai essa democracia? Gente, atenção, na antiguidade, não existe a ideia ainda concreta, dessa ideia de democracia representativa, que a gente tem hoje, né, que eu voto num cara, e o cara está me representando, na democracia ateniense, lembrem-se que era aquele grupo dos homens livres, né, que atuavam ali nas funções políticas, certo? Então tenham isso em mente. Bom, o que que ele faz, então, Platão? Ele vai condenar a democracia, e ele vai defender uma ideia de república, né, mas uma república, olha só, a gente começa a diferenciar conceitos aqui, né, república não significa que é democracia, né, eu posso, por exemplo, hoje em dia, ter uma república ditatorial, certo? A gente tem ditadores aí que ficam 30, 40 anos no poder, mas é uma república, não é uma monarquia, ou seja, o poder, ele pode permanecer durante muito tempo, mas ele não é hereditário, né, e nem por escolha do governante, por exemplo, Roma, Roma imperial, né, você tem uma monarquia, mas você não tem um poder hereditário, né, o imperador escolhe o próximo, mas ainda tem uma escolha, certo? que é bem diferente de uma república, onde mesmo você tendo um governo ditatorial, não é o governante anterior que escolheu, mas talvez um parlamento, né, que vai manter mesmo que por muito tempo no poder, tá? Então, preste atenção nessas divisões, assim, de conceitos, eu também vou sempre parando para diferenciar, tá? Então, Platão, defensor da república, ele escreve o livro, né, que chama República, um conjunto de dez livros, e ali tem, não só a teoria do conhecimento dele, tem um sistema filosófico bem amplo dele ali, né, então não só a teoria do conhecimento, mas ele vai falar da ética, né, e da moral, e também da questão da política, tá? Para o Platão, ele diz o seguinte, o Estado, ele tem que existir, até porque está na natureza humana, né, mas ele tem que ser organizado de uma maneira que sempre, sempre essa comunidade, né, esse corpo político, essa sociedade tenha sempre muitos proveitos, né, então ele vai falar, não adianta colocar qualquer um no governo, então ele vai pegar a ideia do corpo humano, né, cabeça, tórax, né, e membros, membros e baixo-ventre, né, que ele fala, ele vai fazer um paralelo com o Estado, então ele vai dizer assim, ó, o governo é a cabeça, né, é a cabeça da sociedade, né, ele que vai administrar, então, para ser o governante, o cara tem que ser muito inteligente, muito estudado, muito coerente, então, o Platão vai dizer, para ser governante, tem que ser filósofo, se não for filósofo, não serve, né, a parte do tórax, né, o peito, assim, né, aquela coisa que a gente fala, ah, está de peito aberto, ele vai dizer que é a parte da, ele vai comparar a defesa do Estado, né, então a defesa de invasões, guerras, então ele vai falar, quem é o grupo que tem que fazer a defesa? Soldados e militares. E aí, se eu tenho, um grupo que pensa, e um grupo que defende, eu preciso ter um grupo que sustenta, né, e quem é que vai sustentar essa sociedade? Os trabalhadores. Aqui a gente faz mais um parênteses, não só trabalhadores livres, como escravos, certo? Então, percebam que não é uma democracia, né, mas é uma estrutura que ele vai relacionar às habilidades do povo, tá? Tem um trecho até que ele fala, ah, os bons homens têm que se encontrar com, é horrível essa frase, os bons homens têm que se encontrar mais vezes com as boas mulheres para terem bons filhos. Esses bons, ele está falando uma questão aí de, de inteligência e habilidade mesmo, tá? quem chamou? Peraí. Seria os membros, os membros, braços, pernas, e o ventre, baixo ventre, sabe? Tipo, útero, parte reprodutiva, porque você não precisa de mil filósofos para governar, basta um ou dois, mas você precisa de mil trabalhadores para sustentar a sociedade. Por isso essa relação com reprodução, baixo ventre, tá? Foi, Isa? Sim? Beleza. Então, Platão vai fazer essa caracterização aqui. E aí é claro, né, gente? Se o governante, aquele que tem o intelectual mais avançado, eles vão dar uma importância, o Platão e o Aristóteles também, vão dar uma importância para a educação. Agora, o que é importante? Percebam que o Platão, ele não faz uma diferenciação, né, entre política e pensamento moral, né, educativo. Essas coisas são juntas, certo? Ele não pensa separado, uma coisa não separa da outra. E está muito, e ele fala muito do jeito ideal, né? Ó, o Estado perfeito deve ser de tal maneira, tá? Isso é que vocês vão entender quando eu falar do Maquiavel por que eu falei isso aqui. Vamos para o Aristóteles. O Aristóteles, ele vai dizer, né, a famosa frase, aparece muito essa frase que é, o ser humano é um ser social, ou então, o ser humano é um ser político. quando a gente usa esse termo ser, a gente está falando ali da essência, né? Então, ele deixa muito nítido aqui que está na natureza humana, né? E aí ele vai dizer, bom, está na natureza humana, o ser humano primeiro se forma em pequenos grupos, né, chamado ali da família, essas famílias vão se juntar, vão formar ali um, a ideia que a gente tem de clãs, até que muitas famílias vão formar uma cidade, né? E essa cidade vai ter que ter um Estado, tá? Então, esse é o pensamento dele. Eu vou mostrar um trechinho do livro dele aqui para vocês. Ele vai discorrer, ele vai dizer o seguinte, existem três formas possíveis de Estado para o Aristóteles. Ele vai dizer que a primeira é a monarquia, a segunda é a aristocracia e a terceira é a democracia, né? A monarquia governa de um só. A aristocracia é o governo onde a elite está lá, né? E normalmente a gente associa essa aristocracia com a ideia de nobreza, proprietário de terras, certo? Então, é um grupo pequeno, certo? Que governa. E a democracia governa de muitos, de todos. E aí ele vai dizer o seguinte, bom, a política está diretamente relacionada com a ética, né? Com a filosofia moral. Por quê? Lembra? Todas as vezes que a gente já falou do Aristóteles, o Aristóteles sempre diz que para tudo há uma finalidade. Tudo tem um objetivo de ser, né? Então, ele vai falar, bom, qual é o objetivo do Estado? O objetivo do Estado é garantir que esse corpo social chegue à felicidade, a um bem viver. que na palavra grega, né? É traduzido aí, é um conceito chamado eu da imonia. Essa palavra aparece bastante no Enem, tá? Essa ideia de felicidade de uma forma ampla, né? Então, viver feliz. Ele fala que a finalidade do ser humano é ser feliz. A gente vive porque a gente, né? A nossa existência se dá na felicidade. Então, se o ser humano tem por finalidade ser feliz, né? E é um ser político por natureza, então, a finalidade da política do Estado é fazer com que a sociedade viva de uma maneira feliz, né? Então, ele está juntando a ética e política. E aí, ele diz o seguinte, como é que se forma isso? Se o Estado é o conjunto de famílias, a família tem obrigação de educar os seus filhos para que vivam nessa sociedade adequadamente e a obrigação do Estado é educar as famílias, preparar as famílias para que as famílias preparem os indivíduos para essa vida em sociedade. Então, percebe que educação moral e política está junto, não tem separação, tá? Aí, ele vai falar, bom, quando é que dá ruim, né? O que acontece quando não cumpre, seja monarquia, aristocracia ou democracia, não cumpre esse fato de garantir essa vida boa, né? Sem sofrimentos para o povo. Ele vai dizer o seguinte, ocorrem degenerações do Estado, ou seja, quando o governante ou os governantes não são educados adequadamente, ao invés deles governarem para o bem comum, parece felicidade comum, eles começam a governar para os seus interesses, certo? E aí, ele vai falar, vai ter uma degeneração do Estado. Então, a monarquia, quando sofre a degeneração, ela vira uma tirania, tá? A aristocracia, quando vive... Quando vive a degeneração, fugiu a palavra. Quando vive a degeneração, ela deixa de ser uma aristocracia e passa a se chamar oligarquia, governo de poucos. Pensa, lembra no Brasil República, história do Brasil republicano, que a gente fala, a república lá do café com leite, ou república das oligarquias, um grupo pequeno, que vai governar para interesses próprios, tá? E aí, ele vai falar, a democracia, qual é a degeneração da democracia? É a demagogia. Por quê? O cara tem a voz e o discurso de que está governando para o bem de todos, é um governo de todos, mas, na verdade, não é bem isso que está acontecendo, certo? E aí, tem um detalhe. O Aristóteles, ele vai dizer que é o seguinte, para fazer a política, é só para homens livres, até porque ser cidadão é ser homem livre. E o Aristóteles, então, ele defende a escravidão, a escravidão na antiguidade, aquele modelo de escravidão da antiguidade. Porque ele vai dizer o seguinte, para pensar as coisas do Estado, da cidade, não dá para trabalhar. ou eu trabalho ou eu penso. Então, é bom ter escravo, porque o escravo trabalha enquanto eu penso. É mais ou menos isso que ele está falando. E aí, a gente pensa, o cara é escravista, horrível, horrível, horrível. Então, a gente faz a crítica, mas a gente não pode também descartar tudo que ele falou, porque tem coisas que ainda fazem sentido até hoje, e tem coisas que deram margem para outros pensamentos. outras teorias políticas. Tudo bem, gente? Até aqui? Sim? Vamos ver um trechinho? Olha só, cadê o livro? Espera aí. O livro que Aristóteles escreve é a Política, chama Política. Eu peguei um trechinho dele aqui. Opa, aumentei coisa errada aqui. Espera aí. Lembrem-se, já expliquei isso aqui para vocês, esse numerozinho aqui do lado se refere à linha do original dele. Mas olha só, capítulo 1, abertura do livro. Vemos que toda cidade, 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 estado, é uma espécie de comunidade. E toda comunidade se forma com vistas a algum bem, o bem viver, a eudaimonia. Pois todas as ações de todos os homens são praticadas com vistas aos que lhe parecem um bem. Se todas as comunidades visam algum bem, é evidente que a mais importante de todas elas, e inclui todas as outras, que todo esse objetivo visam, mais importante de todos, ela se chama cidade. É a comunidade política. Aqui ele vai, os próximos parágrafos, ele vai explicar o que é o poder, olha, um chefe de família administra seus bens, mas o chefe do estado, que ele coloca aqui, as qualidades do rei. Ele não pode pensar só nos bens dele, porque ele está pensando na comunidade política, então ele tem que pensar em todo mundo. Quero mostrar para vocês o trecho aqui que ele fala. Ele vai explicando a formação. Aí ele coloca aqui, as primeiras uniões entre as pessoas são oriundas de uma necessidade natural. Olha lá, a natureza humana. São aquelas entre os seres incapazes de existir um sem o outro. Ou seja, a união da mulher e do homem para a perpetuação da espécie. Isso não é o resultado de uma escolha, mas as criaturas humanas, tal como nos outros animais e nas plantas, há um impulso natural no sentido de querer deixar depois de um indivíduo outro da mesma espécie. Certo? Então, ele começa a falar da natureza. Perdi a linha onde eu estava aqui. Aqui, E a união de um comandante, de um comandado naturais para sua preservação recíproca. Quem pode usar o seu espírito para prever é naturalmente um comandante e naturalmente um senhor. E quem pode usar o seu corpo para prover é comandado e naturalmente escravo. Olha só. Aí, ele coloca aqui, estou pulando umas partes, mas eu vou disponibilizar tudo isso para vocês, tá? A primeira comunidade de várias famílias para a satisfação de algo mais que a simples necessidade diária constitui o povoado. Ele vai falar, está vendo? Da família para o povoado, esse povoado vai precisar do Estado. Certo? A conclusão aqui, a comunidade constituída a partir de vários povoados é a cidade definitiva. Após atingir o ponto de uma autossuficiência praticamente completa, assim, ao mesmo tempo que já tem condições para segurar a vida dos seus membros, ela passa a existir também para desproporcionar uma vida melhor. Toda cidade, portanto, existe naturalmente da mesma forma que as primeiras comunidades, está vendo? Está na natureza humana, certo? Então, nesse livro, ele vai explicando essa questão da natureza humana. Então, isso é importante, isso caracteriza o forte desse pensamento da antiguidade. A gente vai ter um contraponto com o epicúrio, que vai dizer que é por conveniência. No período antigo, isso não era levado muito em consideração, esse pensamento epicúrio não foi muito para frente, mas depois ele foi retomado, principalmente na antiguidade, desculpa, na modernidade. O que acontece na Idade Média? Na Idade Média, você tem todo o atrelamento da filosofia com a religião, lembra? Principalmente no Ocidente. E você vai ter a implantação do feudalismo ali, onde você não tem o Estado. Então, você não tem uma quantidade de filosofia política muito grande. Na verdade, você vai ter os pensadores que vão relacionar isso a Deus, ao Estado de Deus. Então, eu não vou entrar aí na Idade Média. Mas o que acontece? Modernidade, Idade Moderna. Lembra que a Idade Moderna é a Idade de transformações. Você tem a extinção do feudalismo, o processo de extinção do feudalismo. A gente vai ter o Renascimento Urbano, o Renascimento Comercial do XII para frente, formação do Estado Nacional Moderno, que vocês aprendem na história lá bastante, o absolutismo e tal. Então, vamos pensar um pouquinho aí na modernidade, certo? Eu vou falar um pouquinho do Maquiavel. Nossa, eu esqueci de pôr o nome dele aqui, depois eu ponho aqui no slide, tá? Faltou eu escrever o Maquiavel aqui. O Maquiavel, ele é um dos primeiros pensadores do pensamento político ali do século XV. e ele vai fazer uma revolução no pensamento político, inclusive ele é chamado de o pai da ciência política. E aí tem uma questão interessante do Maquiavel. O Maquiavel não foi simplesmente um pensador que olhava e pensava, ele atuou politicamente. Ou seja, qual é o contexto ali de vida do Maquiavel? o Renascimento, formação dos estados modernos, só que ele vivia ali em Florença, na Itália, na Península Itálica. E a Itália não era Itália, não era um país, certo? Ela pertencia ali, ela estava fragmentada politicamente, então ela tinha cidades-estados que eram repúblicas, ela tinha pequenos reinos, mas sempre sofrendo o domínio do Sacro Império Romano-Germânico, na região do Sacro Império ali. Então, o que o Maquiavel está vendo ali? Ele está vendo a França se unificar, ele está vendo a Inglaterra no processo de unificação, ele está vendo Portugal e Espanha no final já do processo de unificação e já na saída para as navegações, o começo das grandes navegações europeias, e ele fala, meu, isso aqui, esse monte de reinado e principado aqui, o que a gente vai fazer? E aí ele vai pensando isso, e aí ele vai dizer, a autoridade do imperador, do Sacro Império era fraca, só que era próximo ali a Roma, e a Roma papal, católico, e aí isso permite a influência da igreja. Ele foi funcionário do governo de Florença, ele foi relações internacionais, diplomata, ele participou de muitas situações políticas, muitos conflitos políticos ali dentro da Península Itálica, golpes de Estado, invasão de Milão, tentativa de controle de Florença, então, é claro que na história a gente não estuda especificamente a história da Península Itálica, mas ali foi uma região de muitos conflitos nesse processo do século XV, A Florença, ela era uma república, então ele era funcionário da república, tem um golpe, ocorre lá um conflito de disputa de poder, tem um golpe de Estado, a família Médici vai assumir, o governo vai se tornar uma monarquia, o Maquiavel vai ser acusado de conspiração à família Médici, vai ser preso, vai ser torturado, vai ser exilado, e aí ele começa a produzir grandes obras, tenta voltar para o governo, enfim, então ele foi um cara muito atuante, ele não estava falando de política só porque ele estava vindo de longe, ele era historiador, era filósofo, era musicista, enfim, era um cara ali, realmente um cara do renascimento, ali, italiano. Bom, principal obra que é muito tratada nos vestibulares e nos cursinhos e na escola, o Príncipe, uma obra de 1513 e que é justamente nesse momento que ele está exilado, ele foi acusado pelos Médices de conspiração e nessa ida de monarquia, república, monarquia de novo, e ele escreve o livro e ele dedica para o Lourenço de Médici, que era o cara que assumia ali o trono, até para ver se ele voltava ali para uma situação melhor do que não o exílio. Agora, e aí, nesse livro, o Príncipe, ele vai descrever boa parte da teoria política dele, mas centrada no Príncipe, em como o Príncipe tem que governar, como ele tem que manter o poder e, principalmente, a ideia que está por trás de todo o pensamento do Maquiavel é a liberdade do povo, certo? Agora, tem uma outra obra dele que põe um contraponto à ideia da monarquia, que é esse livro aqui, que chama Discursos sobre a Década de Tito Lívio. O Maquiavel, ele não defendia 100% a monarquia, mas também não era completamente democrático. Ele tem vários textos dele, além desse livro dos discursos, que ele fala muito de uma república mista. O que é uma república mista? É a ideia de uma aristocracia governando junto com a população. Mas no Príncipe isso não aparece muito, até porque ele está dedicando a uma família monárquica, mas nos discursos aparece. E tem muitos outros textos do Maquiavel que, como ele tinha essa atuação muito nas questões políticas, ele escreveu, ele registrou muita coisa. Então, a gente tem muitos textos dele. É interessante essa obra, os discursos sobre a Década de Tito Lívio. Os livros do Maquiavel não são difíceis de ler, dá para a gente ir lendo. Eu tenho os dois em PDF, se vocês quiserem. Então, essa é a cara e o contexto do Maquiavel. Agora, principais ideias. Primeira coisa, ele vai falar, um governo tem que ser forte e centralizado. Ele está defendendo a ideia de centralização política e de formação do Estado. E forte por quê? Porque o cara que está governando ele tem que manter o poder, ele tem que manter o seu Estado e ele tem que manter o povo livre. E aí, o Maquiavel vai, lembra que eu falei lá no começo, vai buscar as causas e tal. O Maquiavel fala o seguinte, bom, o ser humano ele é um problema, porque o ser humano ele é conveniente, nem sempre ele age de bom, com boa moral, né? Se ele precisar, ele vai ser egoísta, ele vai ser conveniente, né? Então, o Maquiavel vai falar, não dá, eu não posso analisar política dentro da filosofia moral. Ele vai fazer uma separação. Por isso, ele é chamado pai da ciência política. E é daí, gente, que decorre uma frase que todo mundo atribui a ele, que aquela história dos fins justificam os meios. o Maquiavel não escreveu isso. Deste jeito, não. Ele não está falando que vale tudo para a política. E não vale tudo porque tem que manter o foco que é a liberdade do povo. Então, não vale tudo. Mas, ele diz o seguinte, se o governante precisar usar a força ou a violência, ele tem que usar. E por isso que vão atribuir esse lado muito negativo ao Maquiavel, né? Mas isso é uma interpretação errada, tá? E aí ele vai falar assim, bom, o que acontece no governo? Por que eu tenho que tirar da filosofia ética? Eu tenho que olhar a política enquanto um fato, como ela realmente é, né? Lembra que ele está no século do renascimento científico, né? Então, ele vai criar um método. Ele vai falar, bom, existe uma questão que todo governante tem que lidar, que é a ideia de fortuna. Cuidado com essa ideia de fortuna, gente, fortuna não é dinheiro, certo? Não é dinheiro. Fortuna é o acaso. Inclusive, é o nome de uma deusa grega, né? Que é a deusa do acaso, a deusa da fortuna. Então, quando a gente fala, ah, eu recebi uma fortuna, né? Você não recebe, a gente se refere a isso a dinheiro, né? Ganhei na Mega Sena, recebi uma fortuna. Não, você recebeu o dinheiro porque você passou por uma fortuna, por um acaso. Você ganhou na Mega Sena por acaso, né? São tantas possibilidades, certo? Então, fortuna é o acaso, é aquilo que não está no controle, é aquilo que é contingente, que muitas vezes não dá para prever. E um governante vai ter que lidar com essa fortuna o tempo todo. Às vezes, a fortuna traz uma coisa positiva, ela vem, tipo, a sorte, às vezes ela é negativa, às vezes ela fala, não, foi esse acaso, mas é um acaso terrível, né? E aí ele vai falar assim, bom, o governante, para ser um bom governante, ele tem que ter virtu, tá? Que deriva da palavra virtude, mas ele não usa a palavra virtude porque virtude está ligada com a moral. Ele fala virtu, virtu nada mais é do que a habilidade de lidar com a fortuna, ou seja, um jogo de cintura. Ele fala que essa é a principal qualidade que um governante deve ter, tá? Então é por isso que ele vai ser chamado aí de o pai da da ciência política, porque ele faz essa separação de política e ética. Mas presta atenção, gente, quando a gente diz essa separação, não quer dizer o vale tudo, quer dizer que ele está, o que o Aristóteles e o Platão fazem, lembra? De fazer junto? Ele faz separado, ele fala, ó, é uma ciência política, então eu tenho que analisar o fato político por ele mesmo, como ele é. E aí a principal ideia, o resumo aqui, é uma política não idealista, ela vem fatual, empírica, uma separação entre política e moral, existe uma razão de Estado, a política é a prática que existe para a manutenção da sociedade e do Estado, e o governante deve ser forte, por sempre vai se deparar com a fortuna, deve possuir a virtude. Então, assim, por exemplo, eu preciso manter a liberdade do povo, certo? Gente, eu sei que eu passei um pouco do tempinho, mas só mais uns minutinhos, tá bom? Ele vai dizer o seguinte, eu tenho lá a minha cidade, certo? Estou lá governando o meu Estado. Vou sofrer uma invasão. Se eu vou sofrer uma invasão, eu vou usar de violência para proteger o meu povo, certo? E aí ele fala, agora, se dentro de uma ordem social, tá lá, né, interna, eu tenho uma pessoa ou um grupo pequeno que está fazendo críticas, protestando, tirando da ordem, sem razão, aí o governante tem a obrigação de usar a força. Então, tudo bem eu prender, tudo bem eu matar aqueles caras, porque eles estão tirando a ordem. Então, é melhor eu tirar um, porque esse um vai comprometer a liberdade do povo inteiro. É por isso que o povo acha que se tem que o ah, vale tudo, os fins justificam os meios, mas não é bem isso que o Maquiavel está falando, tá? Também não estou dizendo que ele está correto, viu, gente? Estou trazendo só o pensamento dele e as coisas para vocês não se confundirem. Hoje, é inconcebível a gente pensar que vale o governante matar uma pessoa em nome de um bom governo. Hoje, o pensamento já é diferente. Mas é importante, por que o Maquiavel? Porque ele faz, ele forma uma ciência política. Então, ele é muito, muito, muito importante para isso. E é dessa ideia que também tem uma frase famosa dele, que aí essa sim é frase dele. é melhor ser temido do que amado. Porque ele vai falar o muito bonzinho vai perder, né? Então, eu preciso de... É melhor alguém me temer do que me amar. Certo? O bonzinho demais não vai governar. Tá? Quero mostrar um trechinho para vocês aqui, para finalizar. o Maquiavel. É que eu preciso só abrir outro aqui. Ó, eu peguei uns trechinhos aqui para não ler textos muito longos com vocês. São trechinhos que estão aparecendo em questões, tá vendo? Então, ó, olha o que ele fala aqui, ó. Eu digo que aqueles que condenam os tumultos que é entre os nobres e a plebe parecem reprovar aquelas coisas que foram a causa primeira da liberdade em Roma. Consideram mais os rumores e os gritos que nasciam de tais tumultos que os bons efeitos que ele provocaria. E não vem que toda a república há dois rumores diversos. O que ele está falando aqui? Ó, ele não é um homem do renascimento? O renascimento não tem como uma característica o retorno ao clássico? Então, ó, é aquele livro que eu falei, Discurso sobre a Década de Tito Lívio, né? E ele fala assim, ó, esse tumulto, esse conflito aí entre os plebeus e os patrícios que deram origem ao tribunal da plebe não é um problema, porque foi isso que trouxe liberdade para a república romana. Esse conflito de interesses permitiu o diálogo, permitiu que os governantes tivessem virtu para administrar e daí vão surgir as leis, né? Então, e olha onde está a causa. Ele diz, ó, a causa primeira da liberdade de Roma. Então, ele está falando de liberdade, mas ele usa Roma de exemplo, né? Aí, olha aqui, ó, o que ele fala. Ó, não veem que há em toda a república dois humores diversos, quais sejam? Aquele do povo e aquele dos grandes, né? Dos grandes, da elite. Nem também que todas as leis são feitas em favor da liberdade nascem dessa desunião. Não se pode com alguma razão chamar esta república romana de desordenada quando nela existem tantos exemplos de virtu, porque os bons exemplos nascem da boa educação, a boa educação das boas leis e as boas leis daqueles tumultos que muitos condenam sem pensar sobre eles. Então, está vendo como ele fala da liberdade? Ele fala, ó, acontece isso, mas se o governante de Roma ali não tivesse virtu, ele não ia conseguir administrar esses conflitos entre plebeus e patrícios para gerarem as boas leis, tá? Que é o que vai dar o bom governo, né? As boas leis. Olha aqui, um trecho do príncipe, né? Ó, penso poder ser verdade que a fortuna seja árbitra de metade de nossas ações, mas que assim elas nos deixem governar quase a outra metade. Então, ó, metade da minha vida eu planejo, a outra metade é a fortuna. Então, eu preciso planejar aquilo que eu posso governar, né? Na minha vida ou no governo, né? Como geral, mas eu preciso dar virtu para poder lidar com a fortuna. outro trecho do príncipe aqui, ó. Porque há tanta diferença entre como se vive e como se deveria viver que quem deixa aquele e segue o que se deveria fazer aprende mais rapidamente a sua ruína que a preservação. Porque um homem que deseja ser bom em todas as situações é inevitável que se destrua entre tantos que não são bons. Assim, é necessário a um príncipe que deseja conservar-se no poder, aprender a não ser bom e sê-lo e não sê-lo conforme a necessidade. Ó lá, é melhor ser temido que amado. Então, assim, eu não posso falar tem que ser bonzinho. Não, tem que lidar. Aí, ó, esse trecho aqui é bem no livro O Príncipe também, sequência desse que eu li, ó. Nasce aqui uma questão. Se vale mais ser amado do que temido ou temido do que amado? Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar, mas porque é difícil juntá-las, é muito mais seguro ser temido do que amado quando haja de faltar uma das duas coisas. Olha o que ele pensa dos homens. Porque os homens se pode dizer de uma maneira geral são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro. E, enquanto lhe fazes bem, são inteiramente teus. Oferecem-te o sangue, os bens, a vida e os filhos. Quando, como a cima disse, o perigo está longe, mas quando ele chega, revoltam-se. Está vendo como ele vai lá na natureza humana, que ele entende como natureza humana. Certo? Tudo bem, gente? Sim. Sim. Beleza. Eu comi um tempinho aí de vocês, né? Vou parar de gravar. A próxima aula que eu vou chamar de Filosofia 2, então eu vou gravar sobre os contratualistas, que também cai muito nos vestibulares e no Enem, que é Thomas Hobbes, John Locke e Rousseau. Tá? Vou pegar esses e... Peraí, que eu já digo a hora do intervalo. Tá bom? Mandem dúvidas se precisar, pode me chamar e eu vou disponibilizar tudo para vocês. Peraí, que eu já vou...